Não tem nada Caraca, como é que sai do server? Ah, eu vou sair do server Jogar mais nada não Não, vou jogar Skywars aqui Agora é comigo Ó, tem pouca gente Skywars Eu tenho uns amiguinhos até no No Skype, mas é pouca gente O único Com aí é o Lucas e o Tenente Os únicos Survival games Skyplots Cara, eu vou ver se o server do Assassin's Creed Tá on Assassin's Creed Assassin's Creed Oh, oh We can Tá on É um cara Ah não, é um bosta Nossa que merda Ó o Marcos Hehehehehe Tô lagado hein Mas deixa eu aumentar render distance Nove Eu vi Assassin's Creed Vamos ver lá ver Error Error Ih, deixa eu aumentar a minha tá Véi Que isso Mano Egram.net Deixa eu adicionar o servidor Né, porque É, 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 é É ruim Aí o Tenente agora vai craftar também Rapaz Que coisa Você sai Já estou conectado no servidor Na onde? Na onde? De mim Me fala Onde eu tô conectado aqui? Bom mesmo, tá? Senão eu ia falar pra todo mundo Se você virar um lixo Joga Skywars, tá? Quem quiser jogar, joga Quem não quiser não joga, tá? Meu Deus Para de ficar voltando Jogou em lixo Que merda Eu tô começando o lixo Pô, lógico o Tenente, ó Deixa eu chamar o Tenente aqui